Goiás pode estar no epicentro da geopolítica mundial, nos municípios de Israelândia e Palestina de Goiás. Já imaginou isso? É realmente bem inusitado que o estado de Goiás tem essas duas cidades e que por acaso são tão perto uma da outra, cerca de 90 quilômetros. Mas felizmente, isso não tem nada a ver com as verdadeiras Israel e Palestina. Israelândia surgiu com a descoberta de jazidas de ouro e diamante no Rio Claro e córrego do Vaz em 1942, pelo comprador de diamantes e ouro Israel Amorim, que ali se estabeleceu com sua família. Logo a notícia da existência desses garipos atraiu outros garimpeiros e aventureiros da região e aí foi se formando o povoado, que além da mineração também tinha agropecuária como forma econômica. Já Palestina de Goiás, apesar do nome, é um dos três municípios de Goiás onde o protestantismo é a maior religião. A cidade surgiu por volta de 1954, graças aos esforços de alguns moradores da região e devido à falta de escolas para as crianças, algumas famílias que faziam parte da congregação presbiteriana resolveram criar uma escola no terreno da igreja. Como foi proibida a construção da escola nesse terreno, João Carlos de Bastos resolveu lotear parte de suas terras para a construção da escola e ao mesmo tempo se formou a cidade. O entorno do trajeto entre as duas cidades é margeado pela Serra das Divisões, uma longa colina com cerca de 800 metros de altitude. Mas eu vou deixar aqui para vocês um fato interessante. Israelândia, Palestina e Goiás nunca tiveram nenhum tipo de conflito armado.